Olá pessoal, meu nome é Bianca, bem-vinda ao meu canal e pra exercitar o meu cérebro, meu poder de viajar na maionese e dar uma, uff, nesse lance de a luta todo dia, de a gente manter uma frequência alta. Hoje eu vou falar sobre um teminha que me veio na cabeça, né, baseado na minha teoria maluca, que talvez seja alguma coisa que eu pressenti, senti, conectei ou não, posso estar completamente louca. Vamos aqui brincar, né, de possibilidades, né, partindo do princípio, né, que a minha teoria, entre aspas, esteja brincando, né, esteja certa de que os umbrais estão sendo esvaziados, a gente começa a pensar uma coisa maluca, né, que talvez, assim, no que eu acredito e outras pessoas também compactuam com isso, aqui, né, essa realidade que a gente vive é uma camada, é a camada mais pra cima do umbral, né, então existe um umbral, ele é feito, acho que, de sete camadas pra baixo, tem lá os espíritos bem torturados, densos, tal, 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 até chegar na gente, né. Abaixo da gente seria a quarta dimensão, né, que é o mundo dos sonhos, né, os pesadelos, o próprio umbral, né, a região umbralina mesmo, que quando as almas desencarnam, vão parar lá no umbral. A partir do momento que os umbrais estão sendo esvaziados, tecnicamente, a próxima fatia do bolo, né, que vai ser consertada, vai ser aqui. Então, tecnicamente, eu acho que a gente está se tornando uma quarta dimensão, porque aqui era a terceira dimensão, né. A quarta dimensão, que, entre aspas, coloca ela, assim, é a parte de a não-temporalidade, né, você não tem presente, passado e futuro, e a gente começa a viver isso, né, nesses tempos estranhos, né, se você parar pra pensar, o amanhã não te interessa, porque amanhã a gente pode receber uma notícia que mais de milhões morreram, então você não quer saber o amanhã. O ontem te dá uma certa nostalgia, você fala, poxa, um mês atrás minha vida estava tão diferente, né, então você não quer estar no ontem. Então, por incrível que pareça, nessa simplicidade de estar no calor de nossos lares, né, a gente acabou focando no estar no presente, que já é uma característica, né, de quinta dimensão e quarta dimensão também, né, porém a quarta dimensão está mais perto do que a gente está vivendo. A quarta dimensão, que é uma região umbralina, ele é um disco riscado, né, onde a gente é submetido, digamos que nós somos deuses criadores, e a nossa frequência, ela vai pra cima, pra baixo, conforme a gente vibra, entendeu? Então, assim, a partir do momento que a gente está aqui na quarta dimensão, a gente começa a apitar aquela coisa da gente ficar presa e repetindo, como um disco riscado, os nossos medos, as nossas coisas, é como se fosse um expurgo, né, um momento onde você está mandando coisas pra fora. Então, por isso que eu acho que todo mundo está meio abatidinho, de ficar parado, né, aquele negócio de tédio, né, e aquela coisa que a gente estava acostumada, né, de correr atrás do precioso, de repente isso daí não existe mais precioso, não existe o porquê acumular, mesmo porque não tem por onde, porque todos nós estamos em casa, nem todos nós, infelizmente. Então, assim, um questionamento que me veio é o seguinte, né, gente, como a partir do momento que não existe mais, né, pelo menos está sendo limpo os umbrais, o que acontece com os desencarnes, né, o que acontece com as pessoas que estão morrendo agora, entendeu? Aí é aquele negócio, uma teoria maluca minha, entendeu? Existe uma palavra que chama intervenção, entendeu? Digamos assim, vamos supor, a pessoa teve uma vida danada, ficou muito tempo aqui, uma pessoa idosa mesmo, um velhinho, ficou na densidade há muito tempo, ele foi ensinado coisas que, pra ele sobreviver, ele teve que se adaptar, então ele teve que endurecer, teve que esquecer seus sonhos quando criança, esqueceu de toda a sua essência cósmica, tentou fazer de tudo pra que, batalhar pelo precioso, para que sua família não sofresse esse bullying, não sofresse dificuldades, enfim, essa alminha se desce e ficou, ficou aqui embaixo, entendeu? E, de repente, chegou a hora da passagem. Perfeita. Essas almas, apesar de aqui ter uma aparência bem humana, né, uma vida humana comum, eles têm a essência cósmica, né, então, quando eles fazem a passagem, né, antigamente as pessoas iam pro umbral, reviver os seus medos, seus pecados, e ficava lá, agora não tem meu umbral, entendeu? Sabe aquele negócio? Então, o que que acontece? A intervenção está sendo direta, então, toda a equipe da luz vai buscar os seus semelhantes, né, por exemplo, quem habita uma linhagem, vai buscar a sua linhagem, porque tem aquela empatia, de você olhar no olho de uma linhagem, né, que represente seu pai, sua mãe, uma pessoa próxima, eu acho que em menos de um segundo, toda, porque saiu dessa densidade da Terra, a gente para a quarentena, para a hipnose, e puf, volta a memória, né, acho que só numa emoção, num sorriso, você olha no olho, você lembra de tudo, então, o que que acontece? Os resgates estão muito intensos do outro lado, entendeu? Mesmo porque essas alminhas, eles acordaram que queriam sair nessa hora, queriam sair antes da coisa piorar, ou melhorar, eu não sei, e mais ou menos isso que funciona, a intervenção, ela é real, eu não sei se todo mundo ultimamente aí está dormindo meio pesadinho, acordando cansado, às três horas da manhã, a gente acorda que nem zumbi, cheio de energia, entendeu? Com insônia total, né, e uma sensação de euforia, entendeu? É uma coisa engraçada, entendeu? É porque a região umbralina, ela está sendo toda mexida, nós que somos encarnados aqui embaixo, a gente também tem um trabalho do outro lado, quando a gente passa um tempo dormindo, um tempo acordado, a gente está, não existe essa, alguns já pensou, né, por que que há necessidade de dormir, né, que coisa primitiva, né, meu, vamos fazer um acordo, né, já que é pra viver uma vida na Terra, me põe aí, se eu ia viver 80 anos, me põe 40 anos acordada, eu saio daqui mais rápido, entendeu? Mas não, por que que é preciso dormir, entendeu? Porque aqui é como se fosse uma matrix mesmo, entendeu? Se você ficar muito tempo sem dormir, você buga, você quebra, a sua máquina não aguenta a densidade, pra você ver onde que a gente foi se enfiar, né, um brau malvado isso daqui. Então, é mais ou menos esse meu pensamento meio maluco, assim, de que quando a gente dorme, a gente volta à nossa essência principal, para se reenergizar, entendeu? Para escutar conselhos, é lógico que quando a gente volta, não lembro de maioria das coisas, e é lógico, pra gente que é trabalhador da luz, entendeu? A gente dorme para fazer a passagem dos nossos, então é muito estranho, né? Porque a gente está encarnado, a gente dorme, desdobra, para buscar o pessoal que está fazendo desligamento daqui, para mandar para cima, não só o pessoal que está desligando agora, mas as limpezas, né? As passagens do umbral, de você chegar lá e tocar o coração da pessoa, porque quem está no umbral, ainda está no umbral, né? Está muito difícil lá, porque a energia, a nova energia, né? Essa frequência, entendeu? Ela entrou forte lá, o pessoal está bugando, é como se você jogasse água salgada num peixe de água doce, ele começa a entrar em... o corpo não processa mais, então eles estão pedindo para sair de lá, então esse é um momento de libertar nossos amigos, entendeu? Mais ou menos isso. Enfim, gente, agradeço, gratidão, obrigado por ouvir as minhas teorias da conspiração, minhas maluquices, e vamos que vamos, né? Vou plantar sementes de pimentão hoje. Gratidão.